Juros compensatórios em indenização de área desapropriada só incidem após decisão sobre titularidade, define a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado estabeleceu que no caso de três desapropriações requeridas entre 1974 e 1977 pela Petrobras, os juros compensatórios só devem incidir a partir de 2006, quando uma decisão resolveu a titularidade dos imóveis. O processo analisado envolvia a morte do proprietário que levou a uma disputa judicial pela herança, que durou cerca de 40 anos. Os imóveis localizados às margens do rio Caputera, no Rio de Janeiro, foram requeridos pela Petrobras, em razão de obras complementares ao empreendimento do terminal da Baía da Ilha Grande. Em 2014, as três ações de desapropriação foram unificadas e o valor da indenização foi calculado em aproximadamente 27,3 milhões de reais, descontando os 30 milhões que já haviam sido depositados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença da primeira instância, que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano desde 1977, e os honorários foram fixados em 5% da diferença arbitrada. A Petrobras recorreu, então, ao STJ, e o relator, ministro Francisco Falcão, aceitou o argumento apresentado pela estatal, afirmando que os juros devem ser aplicados a partir de 2006. Isto porque, segundo o ministro, os juros são para compensar a perda de rendimento do proprietário. A segunda turma seguiu o voto do relator e decidiu ajustar a taxa de juros para 6% ao ano, além de revisar os honorários advocatícios, que inicialmente estavam fixados entre 0,5% e 5%, sugerindo que fossem reduzidos para 3% devido ao alto valor da indenização. Com relação aos 30 milhões de reais já depositados, o colegiado entendeu que o valor deve ser considerado um pagamento prévio deduzido no momento da realização, para que os juros compensatórios incidam apenas sobre a diferença não depositada. Legenda Adriana Zanotto